Começa nessa segunda-feira, 11 de agosto, é começo, que é uma tradição aqui no começo do período letivo da Escola de Comunicação da FRJ. É uma semana para apresentar aos calouros da ECO, a ECO, para que eles saibam mais da escola onde eles estão entrando. E hoje, o primeiro dia, vão ser comentados os cursos, as habilitações, onde vão estar presentes os coordenadores da habilitação, também o diretor da ECO, a Mauri Fernandes, a vice, a Cristina Rego. E, além disso, também vão estar presentes as coordenadoras da CPM. E o ECO começo vai ter quinta-feira, amanhã o tema vão ser os projetos de extensão da ECO. Na quarta, a CPM, que é a central de produção multimídia aqui da ECO, falando dos laboratórios, laboratórios de fotografia, multimídia, de editoração e todos os outros laboratórios que estão aqui. E, na quinta-feira, uma aula inaugural para os alunos, com a presença do professor Marcos Dantas, aqui da ECO. E, para conversar com a gente sobre a ECO começo, vai estar o Amauri, que é o Amauri Fernandes, diretor da ECO. Amauri, o que você acha que é o mais importante do ECO começo para os calouros? Tocar o terror neles, para que eles entrem já enquadrados, não façam besteira, não se matriculem no que não pode, não comecem a querer trepar horário, fazer um monte de coisa que não dá para fazer. Então, na verdade, falando sério, não brincando, é dar uma percepção a eles do que é a escola de comunicação. De como é que as coisas funcionam, com quem falar para resolver que tipo de situação, onde é que eles estão chegando, deixar que eles percebam claramente a importância de estar dentro de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, como é a UFRJ. A responsabilidade que isso implica, e começar a integrar essas 120 novas cabecinhas nesse nosso universo aqui, que é o universo que eles vão conviver por 4, 4 anos e meio, alguns 5, 6, 7 anos, os mais recalcitrantes. E daqui vão sair para uma coisa que não é o mercado, é uma coisa que eu sempre ressalto para eles, que é a vida profissional, que é muito maior do que o mercado, é muito mais importante que o mercado, que é você se realizar com a sua profissão, é você ser feliz fazendo aquilo que você escolheu, né? E isso começa numa boa formação aqui na escola. Lembrando que sempre que é começo, se conhece às duas horas, sempre, sempre às duas horas, até quinta-feira. Alguma novidade, Amor, em relação à Eco, alguma coisa geral para esse semestre? O carro que está ali, aquele carro que é Fiat ali, já é nosso, o carro da escola já está aí, já chegou. Tem novidades boas a caminho, mas eu não quero antecipar. E a novidade legal na aula inaugural do Acomeço é que não é só o Marcos Dantas, é o Marcos Dantas, tem um representante da sociedade civil, tem um aluno na mesa, que é o Rafael Rezende, e um ex-aluno, que é o Rafuco, que vem para participar do debate. Então a aula vai ser uma aula com a dinâmica diferente, a gente pretende, a partir de agora está sempre assim, a gente quer que um aluno também esteja na mesa, para que eles possam perceber, logo que chegam, como é que é a relação entre professores e alunos aqui na escola, que é muito mais cordial e ampla do que de hábito é nas escolas. E agora eu tenho que correr para começar lá, tá gente? Tá bom, muito obrigado, Amorir. Lembrando que a aula inaugurou nessa quinta-feira agora, 14 de agosto, que vai ser o último dia do Acomeço, às duas horas da tarde. Torve Glinski para o TJFRJ. Torve Glinski para o TJFRJ.